Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a uma série de prejuízos individuais que a lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não há obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos ao espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigada. 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 Obrigada.